E aí meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou a Kay, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje meus queridos, estamos aqui juntos para reagir a mais uma querida historinha no Gacha Vocês podem estar me notando um pouquinho não tanto feliz, mas é porque aconteceu algo muito chato no sábado galera Muitos de vocês devem ter percebido que não saiu historinha de Gacha e eu vou explicar pra vocês o porquê Lembra que sempre no início dos vídeos eu peço pra vocês deixarem o like, compartilharem com seus amigos Porque assim nós conseguimos mostrar para o Youtube que gostamos muito de Gacha e o conteúdo tem que permanecer aqui na plataforma Então, é por isso que eu peço isso pra vocês, porque no sábado o Youtube bloqueou o vídeo só porque ele é de Gacha O mesmo vídeo que eu postei no domingo ele não deixou eu postar no sábado Então eu tive que pedir uma verificação pro Youtube pra ele ver que o vídeo não tinha nada de mais Então eu vou deixar eu liberar ele pra vocês, que no caso saiu só no domingo Então meus amigos, eu vim aqui mais uma vez pedir todo o apoio de vocês Vamos deixar muito like nos vídeos de Gacha, compartilhar com outros amigos que também gostam de Gacha Porque eu tenho certeza que assim nós conseguimos mostrar pra plataforma que tem historinha que nós gostamos muito E que tem que continuar aqui pra gente tá assistindo juntos, beleza? Também quero saber se você aí do outro lado consegue adivinhar o nome desse personagem bem aqui Se você souber, comenta aqui embaixo que eu tá deixando um coração no seu comentário E ah, me siga no Instagram, me manda por DM qual historinha você mais gosta Quem sabe podemos tá reagindo juntos Mas agora sem mais enrolações, vamos pra historinha de hoje que é Síndrome de Cinderela Muitos de vocês me pediram É uma historinha criada pela SayumTV Vou deixar o final dela aqui no primeiro comentário fixado Passem lá, se inscrevam e conheçam os outros trabalhos que ela faz também, beleza? Agora vamos contar até 3 e começarmos juntos É 1, é 2, é 3 e começou Uou, tô muito curiosa pra saber como que é, gente Síndrome de Cinderela Todas as meninas sonham em se tornar Cinderela Eu, eu acho que eu sou diferente, então Para ter o príncipe indo atrás delas, todo apaixonado Síndrome de Cinderela Eu acho que realmente eu sou diferente No entanto, existe uma pessoa que não quer É nóis Meu Deus O garoto conhecido como príncipe Que conquistou 90% das garotas dessa escola Eita Esse do meio, gente Seu nome é Haru E eu não gosto dele Uou Olha o Haru Será porque ela não gosta, gente? Inacreditável O príncipe está aqui Ele é tão incrível Príncipe isso, príncipe aquilo Isso é só uma fantasia idiota com a qual vocês sonham Ah, e ela já começou de novo, não a ouça Eu, Ione, não gosto de príncipes Quando eu estava na pré-escola, meu pai fugiu com uma mulher mais jovem Gente A mãe dela É a mãe dela? Eu acho que sim Desde então, eu cresci aprendendo que as mulheres não podem depender de homens Isso mesmo Nem as mulheres dependem de homens, nem os homens dependem de mulher Cada um depende por si próprio Viva a vida sem a necessidade de homens Oh Histórias de princesas foram totalmente proibidas Especialmente Cinderela Xiii Nossa Acho que é por isso que ela está lendo do trauma de história de princesa Vá lá pra fora brincar Não quero que você fique lendo essas porcarias Eu só penso em príncipes e essas coisas como algo inútil Que besteira Essa coisa de príncipe é só para idiotas Eu disse isso em voz alta? Ah Meu Deus do céu Droga Eu definitivamente serei castigada por causa disso A gente já está indo embora, ok? Nos vemos amanhã, tchau! Por que essas duas estão tão apressadas? Nem sequer me esperaram Agora eu entendi porque elas me abandonaram Você acha que a Yuri vai ficar bem? Claro que vai! Suas bruxas horrorosas e fedidas A limpeza da sala era de vocês Mas isso tudo é culpa daquele príncipe As garotas se influenciam a fazer esse tipo de coisa por causa dele Definitivamente odeio príncipes É o príncipe? Será que ele veio reclamar comigo sobre o que eu disse mais cedo? Estou aliviado Definitivamente eu não combino com isso de príncipe Por que ele chegou me dizendo isso? Ele não deveria estar bravo com o que eu disse mais cedo? Minhas reais intenções não combinam com isso de príncipe O que significa isso? Ele está revelando sua verdadeira natureza? Eu costumo ler esse tipo de coisa Quê? Revistas? Como é esperado Sua reação foi bem engraçada Esse cara não tem nada de príncipe nele Definitivamente Eu sou popular e tenho a aparência de um príncipe Mas eu realmente Só que todas as garotas histéricas da escola Vindo atrás de mim me deixam alegre Então eu continuo com o joguinho de realeza Então esse é o verdadeiro lado do Haru Mas como eu pensava É realmente sufocante não ser você mesmo E que bom que eu consegui ouvir o que você falou hoje cedo Isso mostra que você não é igual às outras garotas E isso me deixa extremamente feliz Isso não é bom, Yune? Ele sabe o meu nome E está me ajudando sem que eu tenha pedido Eu achava que não gostava dele Só porque ele é chamado de príncipe Mas... De alguma forma ele é uma pessoa muito boa Gente... Sei não, hein? Sei não, meus amigos Será que nós chipa? Ai, eu nem consegui agradecê-lo pela ajuda O que aconteceu? Cadê meus sapatos? Será possível que eu tenha vindo descalça para a escola? Deve ter sido aquelas meninas que esconderam meus sapatos Eu não posso usar esses fora da escola Não, eu não quero chorar Cinderela? As coisas que você perdeu não são essas? Como você... Quando eu estava indo para as atividades do clube Vi algumas meninas rindo E eu resolvi dar uma olhada no que elas estavam aprontando Eles estão molhados Minhas meninas estão molhadas agora Que sensação horrível Ai, me desculpa Eles estavam um pouco sujos Então eu os lavei Não tem problema Posso ir para a casa descalça Eu só vou guardar os meus sapatos aqui De jeito nenhum Você poderia acabar se machucando ou algo assim Eu poderia te dar os meus sapatos Mas acho que são grandes demais Já guardei meus sapatos Não se preocupe Eu posso ir descalça Querida princesa Por favor, suba na carruagem O que foi? Você não quer ser levada? Ai, que príncipe mais bobo Ela ficou corada, gente Sei não, hein Quando as meninas verem isso Como eu me meti nisso? Anda, me explica o que é isso Ontem mesmo você estava criticando Dizendo que essa coisa de príncipe É para idiotas Mas pelo visto Você mudou de ideia Bem rápido, não é? Se aproveitou da bondade dele E sua falsa Você vai ter que merece Que jogar para o nosso príncipe Eita, gente Mal elas sabem que foi ele Que deu em cima dela Deu em cima sim, né? Entre aspas Tá meio que... Eu vou ir no banheiro rapidinho E já volto Ok Ok Eita Onde será que a Yune foi? Já faz um tempinho que ela sumiu sem avisar O que aconteceu, Yune? Quem fez isso com você? Umas garotas roubaram os meus laços E bagunçaram o meu cabelo Vem, eu não vou te deixar aqui assim Xiii Vocês acham que pegamos pesado com ela? Claro que não Ela mereceu aquilo Eu ainda acho que pegamos leve com essa Yune Xiii, gente Que errado isso, hein, garotas? Bem melhor agora Nunca subestime uma garota que anda preparada Haru? Só um momento Beleza Ah, oi Você é amiga da Yune, certo? Eu não a vi hoje Ela está bem? É sobre ela que eu vim falar com você Aconteceu alguma coisa com a princesa? 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 Ah, é sobre o jeito carinhoso que eu chamo ela Ah, agora eu entendi porque ela está sendo perseguida Quem está perseguindo a minha cinderela? Suas fãs Estou vindo salvar a minha donzela com licença Eita Quem diria que o príncipe da escola seria um retardado? Meu Deus, gente Eu não me sinto muito confortável de cabelo solto Amiga, você está uma gracinha Assim nem o príncipe irá resistir Do que você está falando, hein? Ora, essa escola toda já sabe que vocês foram embora juntos ontem Tem um motivo para isso, ok? Não é como se a gente se gostasse de algum tipo Ah, entendi Então você gosta dele De jeito nenhum Eu odeio príncipes Não é só porque ele foi gentil comigo e... Mesmo que ele tenha me mostrado seu verdadeiro eu É, que tenhamos ido juntos para casa E mesmo que ele tenha sido o primeiro garoto a me tratar como uma princesa Isso não é motivo para se apaixonar por alguém E quais são os motivos para se apaixonar por alguém? A pessoa tem que... Você? Ah, fiquei sabendo que você está sendo perseguida por minha causa Por isso a partir de hoje vamos andar juntos para todo lado, ok? Não quero ninguém te perseguindo por minha causa E eu vou te proteger assim como um príncipe protege sua princesa Ah, que brindinho Duas semanas depois... Eu vou buscar algo para a gente comer Ok Yeah A gente se aproximou tanto durante esses dias Me pergunto se ele tem algum sentimento por mim Caramba, por que louco eu fui me apaixonar por ele? Eu nunca gostei de príncipes Seu sorriso sincero estiveram feito em mim Achou que ia se livrar de nós? Meu Deus Olha só para ela, começou a andar com o príncipe e agora se arruma melhor Acha mesmo que só porque está sendo protegida por ele ele vai te querer? Coloque-se no seu lugar e une Só irei avisar apenas uma vez e se afaste dele Pare com isso! Deixei ela em paz Eu não sou nem o príncipe para vocês estarem obcecadas em mim Já estou cansado de manter as aparências No começo era engraçado, me divertia bastante Mas deixou de ser legal quando vocês a me entrontaram Meu Deus Esse é o meu verdadeiro eu E como podem ver eu não sou nenhum príncipe Precisamos urgentemente encontrar outro príncipe Tem certeza que você não quer mais sua reputação de príncipe? O que quer dizer? Não precisa abrir mão disso por minha causa Você se diverte com isso e eu não ligo de ser importunada algumas vezes Não tem problema Ih, gente Está entregue Obrigada Mas acho que agora você não precisa mais me trazer em casa E nem andar comigo na escola As garotas já não vão mais me incomodar Você não quer mais andar comigo? Não, não é isso É só que você já não tem mais a obrigação de ficar perto de mim Você não entendeu ainda, não é, princesa? Eu só queria dizer que mesmo depois de ver aquelas fotos Você continua sendo bonita Eu não sei se que eu não tenho mais para você Eu não sei se que eu não tenho mais para você Mano, que história sensacional Eu gostei bastante, espero que vocês tenham gostado também Deixa o likezão, uma nota que é muito importante Compartilha esse vídeo com algum amigo de vocês E se você ainda não é inscrito, se inscreva no botãozinho vermelho aqui embaixo E marque o sininho pra você não perder nenhum vídeo Muito obrigada a todos vocês que assistiram até aqui E até o próximo vídeo Fui!